Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, sonha comigo dormindo Tenta direto, atirar mas não saio, viciou no leitinho margulhinho Eu to na boca e na mente dela Quero ver o beijo e esquecer o bretor Tapa no rosto, suguinho na mostela Safado gostoso do sexo Eu tenho a família Os pretinhos, pretinhos O muço, o muço O muço, o muço E o rei de lixo O sacode de samba, salva Vá, vá, vá Vá vir aqui do baile, olha pra trás Viciação, vai, vá, vá Vá vir aqui do baile, olha pra trás Viciação, vai, vá Bate 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 Beate barata do combate Posição de ataque da PEPARADA pro combate POSICIÇÃO DE ATAQUE A POSICIÇÃO DA PUTA BAILETO POUCLIN Ela fica de pato, de pato, de pato Eu fico na luta Ela fica de pato, de pato, de pato, de pato Fica de pato que vai começar sequência O que vai começar sequência Pra facil das pessoas Pra facil também Aqui se cria Comedy é ilízo faculte de São Gonçalo